O cara aí já? Você já matou ele? Mas você não finalizou, eu roubei as duas kills Ah, vai dar! Eu tô sem bala velho! Ah, vai fumar! Ah, velho! Olha isso velho! De cara pra cá, Bino, se diga Ah, eu vou arrumar ressaltinho, vai tomar um pouquinho Ah, mano, você não finalizou? Eu só atirei, é reflexo, velho É reflexo, caca aí já tá aí, você é reflexo Não, é reflexo de atirar no cara, porra Aqui não vende essa porrada, essa parada de acústico Vou ter que comprar no Mercado Livre lá Tem um kit com 60 placas por dentro de R$30,00 Não sei se tá barato Só R$200,00? Mas tem que ver o tamanho da placa, né? R$30,00 tá barato, acho Ok, vamos lá Eu vi o cara parquei lá pra trás Ó Ó Nossa senhora Que é outra? Morreu direto Outra lá no fundo, ó No fundo, no fundo Inimigo, saco! Meu Deus Eu peguei o outro e tá lá no meio Da Bina Vai ele aqui Morreu? Morreu também Morreu, né? Morreu, morreu Cabe direto os caras, Bina Ah, beleza Primeiro vai no Thiago e isso Não, não vi Tinha outra ali, caralho Tem outra aqui, ó Eu joguei uma granada e não sei se eu matei Não matei ele não, acho Se eu matei a granada foi certinha Deixa eu ver Mano, que granada perfeita Olha a arma que o cara tava aqui, velho Que granada maravilhosa Ó, tem até faca, mano Faca de arremesso Vou pegar ela Já foi 5 pra vala, hein? Roubou 4? Roubei 2 4, né, primo? Foi 4 4 2, eu matei o cara Você não derrubou ele Ah, ah O último ali Tu na granada correu de medo E você matou ele na cagada Não, eu vi ele ali Antes de você se ruxar Tipo eu falei Tem um cara lá no fundo É aquele cara que fala aquilo que eu falei Mas enfim, tem que ver Ó, olha aqui Olha esse kit, velho Que eu achei aqui agora Nossa, é uma bazuca Duas LMG, velho É muito fluente, velho Pega a K aí, ó Quem quiser Mano, essa LMG é dourada, viado Vocês não querem, eu quero Vocês não querem, eu quero, um abraço Beleza, você não pode ficar com duas armas igual? Pode Seu cu não tá dando? Não dá não? Ah, então Eu tô com um AV de mão aqui, velho Não dá? Então não desiste, caralho Vem embora Ah velho, eu vou me entregar Tem nada pra curar o colete não? Não Não? Não Tem uma loja aqui pra frente Aqui ó Aqui ó O joguinho tá bom pra caralho, Lucas Pelo amor de Deus Da hora sim, jogar com alguém, mas jogar solo não dá não Olha o cara que a gente parou aqui ó Olha o cara que a gente parou aqui ali ó Deu uma Ah, ele pulou Ele caiu aí ó, na frente Depois do prédio Tem cara do lado direito do prédio É, eles são trofando lá os amigos dele O cara tá no segundo andar do prédio Vem cá Vem cá Vem cá É o aeroporto aqui, caralho É aquela missão do COD MW2 lá Que os caras massacram todo mundo É aqui ó É, eu não sei vindo Isso é poser Moleque, eu não joguei em COD Moleque, o único COD que eu joguei mesmo foi o Ah, tinha uma lojinha ali mano, tinha que ter comprado os bagulho Eita porra Eita caralho Eita caralho Tá perto, tá perto Deve tá embaixo da rua aí ó Abaí da rua Tô escaneando aqui ó Ó o mapa lá ó Atrás né, é outro banco Pra mim tá aí ó Um prédio Tá no prédio Tá aqui esse cara Não, entra na frente Tá no outro prédio lá ó É, tá lá atrás do outro prédio Tá lá, é um mordinho Ó aqui o speed aqui ó Lute, 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 lute Tem ninguém aqui Beleza, vai morrer aí né Que lemos aí ó Eu passei na pro game Ó, aqui ó Ali ó Derrubei aqui ó Nossa, que arma boa da porra véi Nossa, quase matei o outro lá Caiu Boa Ganhei a kill Eu ganhei a kill de um Então sei, então matei Ó, essa arma é muito boa velho Essa arma que eu tô aqui mano Essa arma que eu tô aqui mano Essa arma aqui pra mim Ó, aqui ó Opa, quebraram vida aqui Deu um mordinho Deu um mordinho Ai, parai que tem h Derrubei Deixa eu finalizar antes que o primo finalize Eu dou Desculpa Que tirou Meio Derrubei Caio direto Boa caralho Vai Vai, vai. Luz de colete, hein. O cara tá dando na rua, não! Meu Deus do céu! derrubei, meu Deus do céu! Ficou direto? Não sei. Marca, porra. Não sei, mas eu tinha que botar o dedo. Aí, ó. Ele veio loot, ah! Safadinho, ó. Então vamos passar só por... Coletinho aí, coletinho. Não, tem que comprar, vamos comprar novinho ali. Pô, vê se essa sniper aqui é boa, pega ela, alguém. Ah, é a sniper, é a CAR. Esquece. A CAR não é boa? Não, que eu achei que era semi-automática. Bora. Eu tô com a server top aqui, ó. Vamos no shopping, vamos no shopping. Tem 4K, hein? Eu tenho um... Aqui, ó, aqui, ó. O cara vindo aqui, aqui na frente, ó. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Só o TVV aí, ó. Puta. Nossa, três caras aí, ó. Sim, porra. Derrubei, derrubei ali. Nossa, essa arma é muito gostosinha, velho. Ele vai passar correndo aqui, ele vai passar correndo. Derrubou? Falta um. Corre, corre, corre. Opa. Ele já passou. Já, já, já levantou. Tranquilo. Já levantou, amigo, já acho. Peguei a faca só pra ver. Vou abrir pra direita aqui, ó. Ali, ó. Tá na merda. Sem colete. Ali atrás de você, Kenga. Aí, aí mesmo. Correu. Tá do outro lado. Ah, mano. Me derrubou. Aqui, aqui. Vamos lá. Na merda. Boa. Nem fudendo, velho, que eu perdi pra esses caras aí, mano. Nem dá cover, caralho. Dois humildes, né, não, Kenga? É, além de roubar meus tios, é, moneca. Se não, não é, morre, pô. O bagulho tá frenético essa partida aqui, mano. Matei só dois. Matei sim, matei. Ó, comprei colete aqui, ó. Opa, tô vindo pra trás. A caixa de trás, ó. Aqui, ó, cara, aqui, ó. Comprei colete, velho. Você tá roxando um precolete. Cuidado aí, Kenga. Foi solo. Foi solo. Eu vi ele parar aqui dentro sozinho, velho. Vem. Caralho, eu joguei um monte de colete no chão ali, pô. Ai, meu Deus do céu. Ele correu? Aham. Você tá indo colete pra curar nada não, Zé? Não. Então volta, caralho. Ele não vai querruchar, tá... Pega os coletes lá, ô, demente. Ah, ele tá sozinho. Peraí meu colete, pô. Tá aqui os bagulho, velho. Pega pra ir pra mim. Tá aqui no chão. Você tem dinheiro também, vamos pra lá. Não, mas eu sou um monte de vaca. Fica aqui pra deixar o dinheiro pros caras. Tão muito aberto aqui. 30 segundos, vamos... Vai pra safe, vamos pra safe. Safe, 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 safe. Vai pra safe. Nossa, ele me deu isso aqui. Só não dá pra trocar daqui. Tô levando o cover pra nós. Tô levando o cover pra nós. Tô levando o cover pra nós. Pô, não dá pra matar a cara atropelada aqui, não? Sai do caminhão, sai do caminhão. Tem cara aqui em cima já. Ó, caminhão atrás. Carro atrás lá, ó. Terceiro do carro, hein? Terceiro. Vai subir aqui, ó. Meio na frente aqui, ó. Os dois. Aqui na frente. Passa, passa. Toma ali, os três. Traz aí, Ken. Derrubei. Boa. Derrubei o outro. Tem mais um lá no fundo. Ó o carro aí. Cara no carro, pô. Aqui, ó. Boa. Tem mais um ainda. Não morreu todos, não. No carro direto. Ó, o carro vindo. Boa, cara. Mano, pega tudo que precisa aí, viado. Vamos embora. Ah, tem mais time atrás. Aí, na frente. Na frente, aí. Boa, boa, boa. Ó a minha vida, velho. Cuidado. O que morreu, velho? Pegou, pô? Não. Deu nada, velho. Viu o ataque aí? É lá no Sky Cloth, né? Ele já passou o fim. Matou eles? Não, ele passou. Peguei, peguei, peguei. Boa. Ó, carro atrás, aqui, ó. Ó o gajo, o gajo, o gajo. Peguei, peguei o carro aqui, velho. Vamo embora. Ué, por que o carro tá vermelho ali? O gajo não saiu não, o gajo? Saiu não, tem um minuto ainda, relaxa. Tá perto? Tá doado, velho. Tá doado, velho. O carro tá marcado de vermelho lá atrás. Será que tem cara, velho? Será que tem cara lá dentro? Não sei lá. Eu acho que é aqueles caras que nós... É o nosso carrinho, velho. É o nosso carro que nós saiu. Não é não. Nós veio de caminhão. Se tiver vermelho... O primeiro veio de caminhão. Porque tem cara, é mesmo. Tem cara lá, ó. Provavelmente. Vou descer, né? Já tá aqui. Eu acho que aqui é muito amor. Aqui pelo menos é uma montanha, né, velho? Vamos tentar avisar mais ou não? Mais aqui? Quer ir lá? É melhor, né? É tentar avisar melhor. Dependendo da situação, fica ruim pra nós. O cara tá lá, mano. Aqui, eles tão brigando lá dentro do prédio, velho. Dá pra subir no interior desse prédio. Ele deve tá em cima. É, então tá muito aberto em volta. Não compensa o nosso ir lá, não, hein? Não compensa, não. Vamos descer, hein? Agora o cara vai jogar fio, hein, cara? Tá chegando. Nova zona segura, localizada. Chegindo! Como é que você passou nesse buraco aqui? Ah, não. Você passou do lado. Não vai, mano. Eu queria passar no meio do buraco ali. Mas não é que ele tá atrás. O McStyle tá atrás, hein, rapaziada. É, é também. Certeza que os caras vão vir pra cá agora. Ah, e se tiver dinheiro pra comprar alguma coisa, você tem que ter pausão. Mano, precisava de... Mano, alguém me dá dinheiro aí pra me pegar um kit de auto-reviver? Sim, eu tenho. Vai pra rápido. Mais um. Comprei, bem. Comprei, já. É quanto o kit? 4.500. Dá, dá, Kenga. Vamos aqui, ó. Todo mundo tem, já? Não. Vai fechar, os caras vão vir pra cá, ó. Vamos guardar na casinha, então, é bom ficar na casinha. É, se conseguir ficar aqui é bom. E ver se eles vão vir pra aqui mesmo. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho, hein. Vamos ficar aqui, porra. Qual que é que é que é que é? Onde? Deveu o colete? Mata pra mim. Eu vou. Tô noida... Ah, não, tô meio dedo. Ah, beleza, filha da puta. Tá aqui atrás da pedra, aqui, ó. Aqui atrás da pedra, dando eu morrer. Ah, me derrubou. What the fuck, velho. Tô na tela da pedra, assim, colete. Ah, de trás. Beleza. Ai, se fuder. Não, 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 deixa que eu tenho alto resgumento. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Puxa. Um eu peguei, eu dou as costas, eu acho. Ué. Vou usar a frente ainda. Tem uma equipe inimiga te caçando. Ah, tão me caçando, velho. Nossa, eu tiro, é lá de longe, menino. Que isso? Ó o gás. Calma, eu despeguei a minha espécie. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Os caras tá aí, correram ou eles escondem? Tá aí, daquela árvore ali, mano. Atrás da árvore ali, ó. Quebrei o colete. No gás? É, no gás ali. Atrás daquela pedra ali, ó. Veja. Dei uma. Eu não tenho o colete, velho. Ah, que dá pra comprar, porra, caralho. Boa. Não tem grana, não tem grana, não. Tem um... É, mil... O Kenga tem, compra lá, Kenga. Compra aí, comprei o colete, que eu tô na merda, Kenga. Cadê o bambu? Aqui, cara. Mas vai ter que correr, porra, vamos. Dezenove segundos, porra. Rapidinho, Kenga. Tá bem, tá bem. Bora, bora, bora. Tem que ter passado. Tem um carrinho aqui do lado. Tem um cara na minha frente aqui, ó. Derrubei. Ah, tem outro. Boa, derrubei. Falta um. Vem comigo, vem comigo. Ai, tomei muito do outro. É do outro. De trás, né? Lá atrás, velho. Tem smoke, nada, vocês aí? Nada. Você não consegue passar, não? Não, vamos pra cá, no Kiddinho. Acho que eu consigo. Vem, vem. Passei, passei. Fiquei por aí, porra. Ah, na frente. Nossa. Nossa, eu preciso de escudo, velho. Derrubei. Não, tá uma dor. Eu derrubei. Aparece um monte de letras na tela. Derrubou, caiu. Vai de letra. Preciso de uma escura, velho. Deu de viva, hein? Tem que ver se não tem cara aqui pra mim comprar. Nossa, tem que comprar coisa. Vamos pra colete lá, velho. Tem que comprar. Não tem grana. Toma, Bino. Toma, Bino. Tem mil, não. Vamos pra lá outro. Vamos pra lá outro. Vamos pra nós, Bino, ó. Também sim. Nossa, tomamos de lado. Ele tá na vida. Ele tá na vida. Caiu. É vocês aí, velho. Tô procurando. Cai, 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 cai. Ele tá na vida. Só tem um. Acho que sim. Tem dois. Pegou, Bino? Matei os dois. Tem que correr, velho. Dois segundos morremos, Kenga. Eu não acredito, velho, que ele vai morrer assim desse jeito. Não, eu não acredito, velho. Eu tô com 13 kills, mano. Meu Deus, mano. Ah, sério, mano. Beleza. Não, essa partida vai pro YouTube, mano. Vai se fuder. Vai pro YouTube, não, velho. Olha onde nós vai morrer, velho. A moral, velho. Os caras vão ganhar, mano. É, o cara que tava lá. Meu, nem fudendo, velho. Mano, eu matei 13, velho. Vocês mataram quantos? Matei 11. Eu matei. Matou 11, Kenga? Aham. D мы mataram. Eita me internet. Alas马. Alas马.